O capítulo começa quando Alp diz para sua esposa Peril que ele deve fazer algo importante, ela pergunta se ele também irá ao cemitério hoje e ele responde que não, pois irá para outro lugar. Alp segue em direção ao bairro de Atice, ele procura a placa da alfaiataria de Inver, mas não consegue encontrá-la, então vai até a loja de Mour, o vizinho e amigo da família, e pergunta se o alfaiate Inver saiu do bairro. Mour diz que sim, mas sua esposa Atice e sua filha Sirin ainda moram na mesma casa. Alp agradece pela informação e estende a mão para abrir a porta. Nesse momento, Sirin abre a porta para entrar na loja e fica impressionado ao ver Sarpa ali mesmo. Eles se olham com grande espanto. Sirin persegue Sarpa até seu carro e entra. Ela fica muito chocada e diz que não pode estar louca, isso é real, Sarpa não está morto, Sarpa apenas a cumprimenta, liga o carro e eles saem do local. Sirin conta que ela achava que ele havia morrido por causa dela, ela se culpava todos esses anos e agora ele aparece na frente dela. Sirin fica feliz e tenta tocar em Sarpa, mas ele grita para ela não tocar nele. Sarpa a leva ao cemitério e manda que ela saia do carro, ele a pega pelo braço e caminha com Sirin que não para de se desculpar por tudo o que aconteceu, Sarpa a encara e diz que por causa dela toda a sua vida foi arruinada e não há ninguém no mundo que ir odeie mais do que ela, ele não imagina o quanto gostaria de vê-la morta. Sirin chora e fica com raiva ao ouvir essas palavras. Ela faz a mesma coisa que fez no dia do acidente, começa a gritar por socorro e foge. A louca ondulada se esconde atrás de algumas lápides, enquanto Sarpa pede que ela saia e conte toda a verdade, ele quer saber o que aconteceu com Bahar e seus filhos. De repente, Sirin levanta a cabeça e a primeira coisa que vê são os túmulos de Bahar, Nisan e Doru, ela fica chocada ao ver isso e ouve Sarpa pedindo que ela conte como sua família morreu. Sirin sai correndo do cemitério e para um táxi. Sarpa percebe, entra no carro e começa a persegui-la. Porém, no caminho ele decide parar e deixá-la ir e Kemet foi ferido pelos tiros de Seifula, mas não teve ferimentos graves, enquanto Pei-Ami levou um tiro no abdômen, ao se sacrificar para salvar Kemet. Seida tenta ajudar Pei-Ami dizendo palavras de amor para que ninguém suspeite de seu segredo. A esposa de Kemet pergunta se eles são amantes, enquanto Kemet e Seifula apenas olham para Seida muito confusos. Uma ambulância chega e Pei-Ami e Kemet são levados. Pei-Ami pede ao chefe que lhe dê sua bênção para que ele morra em paz. E Kemet grita que ele não vai morrer, ele tem que viver. Por outro lado, vemos Yulideh, mãe de Sara, encontrando-se com sua. Ela pede que ele a deixe ver a filha uma última vez antes de partirem. Sua diz que não, porque eles já têm um acordo segundo o qual ela receberá dinheiro suficiente para ficar longe de todos. Yulideh conta que esse acordo foi feito antes de descobrir que Bahar e seus filhos estão vivos, ela exige uma quantia maior de dinheiro de sua em troca de seu silêncio. Depois de conversar com sua, Yulideh desse ouve que Sarp chegou. Ela ouve uma conversa entre Sarp e seu sogro, Sarp diz que ela cometeu um erro, porque foi para casa de Bahar e de sua família. Ele estava na rua e a irmã de Bahar o viu, sua não acredita e avisa que eles irão para América imediatamente. Eles nunca mais voltarão para Turquia e ele manterá aquela mulher calada. Sirin chega em casa muito chateado e pede a Tissi que ligue para Bahar com urgência, ela precisa conversar com ela e contar algo muito importante. A Tissi não entende por que sua filha age assim, ela liga para Inver e pede que ela se comunique com Bahar, pois Sirin precisa falar com ela. Inver diz que não fará isso, Bahar o escuta e pede que ele lhe dê o celular. Sirin diz a Bahar para não desligar e por favor ouvi-la, Bahar não a deixa falar e diz que ela pode ir direto para o inferno. Ela desliga imediatamente, a Tissi pergunta novamente a Sirin o que está acontecendo, Sirin segura a cabeça e avisa a mãe que Sarp está vivo. A Tissi não acredita nela e Sirin se tranca em seu quarto, lá ela se lembra do momento em que pensou que Sarp havia morrido e chora sem saber o que fazer. À noite, Bahar visita Arif no refeitório, ela pergunta por que ele não foi para casa se já é tarde, esses dias ela o notou triste e pensativo, Arif diz a ela que não quer ir para casa porque ele não gosta dela. Ele gosta de estar com o pai. Ele aguentou viver com Yusuf enquanto sua mãe estava viva, mas agora não quer vê-lo nem estar perto dele. Bahar pede que eles saiam e caminhem um pouco. Eles se sentam em um banco e Arif pergunta a Bahar como está a sua saúde. Bahar diz a ele que lhe causou vários problemas. Mas tente não pensar muito nisso, embora o doutor e Eyal esteja otimista, eles ainda não encontraram um doador compatível. Arif pergunta o que acontecerá se Sirin for compatível. Bahar diz a ela que ela faria qualquer coisa por seus filhos, mas aceitar a medula de Sirin é impossível porque ela não a ajudará. Atice entra no quarto de Sirin e avisa que chegou um envelope para ela. Sirin pede que ele a deixe em paz e abra o envelope. Lá ele encontra uma carta sem remetente na qual é ordenado a permanecer calado e não contar nada a ninguém sobre o que aconteceu naquela manhã. Atice entra novamente e pergunta se o que ele contou sobre Sarp é verdade. Sirin diz que não, ele apenas pensou tê-lo visto, mas deve ter sido um erro porque ele não tomou o remédio hoje. Atice diz a ele que está tudo bem e vai embora. O celular de Sirin começa a tocar. Ela tende e um homem a avisa que ela deve ouvir o que a carta lhe diz. Se ela mencionar alguma coisa sobre o que aconteceu hoje, eles matarão sua mãe, seu pai, finalmente, ela. Sirin, nervoso, pede ao homem que lhe diga quem ele é, mas eles desligam rapidamente a ligação. Ela está muito nervosa e preocupada. Quando Sirin adormece, ela sonha que vai ao quarto da mãe e conta tudo o que aconteceu. Ela pede que ele ajude, mas de repente ela vê o rosto de Bahar dizendo que ninguém vai ajudá-la porque ela está morta, Sirin acorda chorando e gritando. No dia seguinte, Sirin pegou um táxi e foi até o prédio onde mora Bahar determinado a lhe contar a verdade sobre o ocorrido. Sirin está subindo as escadas e recebe uma ligação. Este é o mesmo homem de ontem à noite. Ele diz a ela que achou que foi claro com o que disse a ela, ela deveria sair daquele prédio agora mesmo. Sirin diz que ele deve contar tudo à irmã, mas o homem ordena que ele saia dali. Sirin sai correndo e olha para Arif, ela diz ao homem ao telefone que Sarp deve saber que Bahar e seus filhos não estão mortos, porque ele a culpa por sua morte. O homem diz a ela que ela deve ficar quieta e não contar nada a ninguém. Em vez disso, ele deveria ir para casa e perguntar à mãe o que ela fez hoje. Sirin sai e vemos que este homem é Munir, o homem de confiança de sua. Sirin chega em casa e procura Tice por toda parte, mas não consegue encontrá-la. Sirin começa a chorar, pois acredita que levaram sua mãe. De repente, a Tice entra pela porta dos fundos, ela estava no quintal pegando algumas ervas para comer. Sirin se sente aliviado e abraça. Ela se lembra das palavras do homem ao telefone e, muito nervosa, pergunta a Tice o que ele fez hoje. A senhora conta-lhe que foi à estufa, comprou algumas flores e sementes da estação. Além disso, ela conheceu um menino muito gentil que se ofereceu para levá-la para casa. Ele lhe disse que morava no mesmo bairro e enviou saudações a Sirin, pois garantiu que se conheciam. Sirin olha para a mãe muito assustada, pois sabe que é o mesmo homem que a observa. Enquanto isso, Seide e a esposa de Ickmet vão visitá-lo no hospital. A loira fica sozinha com Ickmet por um momento e joga no chão um bolo que sua esposa havia feito para ele, então ela o pega e quando Mran retorna, ela conta a ele que ele deixou cair um pouco no chão, mas ele ainda pode comê-lo. A senhora obriga Ickmet a comer aquele bolo. Ela pergunta a Seide se é verdade que ela tem um caso com Peyami, Seide diz que sim e que eles vão até se casar. Ickmet olha para ela com raiva e limiar diz ao marido que, já que Peyami arriscou a vida por ele, eles deveria retribuir o favor pagando o casamento de Seide e Peyami. Ickmet se irrita e diz que não fará algo assim, Seide sai da sala, olha para Peyami de longe e deseja que ela fique boa logo. Musa, Bahar e Alice estão limpando e organizando o apartamento de Musa. A porta toca e é a doutora Yale, ela olha para Alice e pergunta o que estão fazendo. Musa conta que seus amigos vieram ajudá-lo. E Alice e Bahar percebem que Yale está um pouco chateado e saem do apartamento. Yale diz a Musa que foi ela quem veio ajudá-lo. E Alice está caminhando com Bahar na rua e diz a ele que Yale parecia chateado. No entanto, acreditando que há alguma atração entre Musa e ela, Bahar diz a ela que ainda deve amar Yale, mas Alice diz-lhe que, ao contrário de Bahar, talvez ele seja um homem que deixa as pessoas irem no momento certo. Bahar apenas olha para ela. A Tice e Sirim voltam do mercado e encontram Mahur. Ele pergunta para a maluca ondulada como ela está e ela diz que está bem. Então eles se despedem e vão embora. A Tice pergunta a Sirim porque Mahur perguntou isso a ela, ela mente para ele que tropeçou e bateu em sua barraca, mas foi só um susto. De repente, a louca lembra que Mahur a fez reagir ao ver Sarp e também que Sarp a perseguiu com seu carro. A maluca se lembra da placa do carro de Sarp e quando chega em casa corre para o quarto e anota em um papel. Os filhos de Alice levam as coisas de Seida para brincar, mas ela os repreende porque são suas ferramentas de trabalho e os manda embora para brincar em outro lugar. E Alice encontra Arif e diz a Arif que ela e Bahar estavam ajudando Musa a consertar seu apartamento. Arif fica chateado e diz a ela que não acha certo Bahar se cansar de uma estranha porque ela está doente. Mas Alice diz que ele está com ciúmes. Alice volta para casa e eles têm problemas com Seida. Eles não se suportam e Alice garante que não dividirá aquele apartamento com ela por muito tempo porque se o marido não a procurar ele conseguirá outro. Bahar diz a Seida que Alice acredita que Musa anotou, mas pede que ela não diga nada por que Eyal poderia descobrir e surgiria um grande problema. De repente, chega Musa que traz comida para Bahar e Musa traz comida para ele. O homem conhece Seida e conta às mulheres que trouxe flores para Alice para agradecer pela ajuda. Serin acorda e vê ao lado dela um buquê de flores amarelas embrulhado em papel preto. Ela fica com medo e lê o que diz um cartão. Este diz que eles só queriam ter certeza de que você está fazendo a coisa certa. Serin fica muito nervosa, pois sabe que a vigiam 24 horas por dia. Peril e seus funcionários estão colocando as malas de viagem nos carros. Peril conversa com seu pai Sua que o informa que algo aconteceu com Alp porque ele fez algo muito estúpido. Peril pergunta o que aconteceu. Sua informa que Alp se atreveu a ir até o bairro onde moram Bahar e seus filhos, mas o pior de tudo é que a irmã de Bahar ouviu. Peril começa a gritar desesperadamente, seu pai pede que ela se acalme, pois ele ainda não sabe que sua família está viva. Peril diz a ele que ele nunca poderá saber. Sua garante que não sabe de nada. Nesse momento Alp chega e pergunta o que ele não sabe. Eles ficam muito nervosos e Alp se aproxima e pergunta a Peril o que ela não sabe que tanto a assusta. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, amigos! Tchau! Tchau!